Bom dia, como vai? Tudo ótimo. Senador, quais são as ações que serão desenvolvidas pela Comissão de Relações Exteriores do Senado da República em relação a Estado Islâmico no Brasil? Essa notícia do final de semana, que também estão sendo cooptados jovens brasileiros para o Estado Islâmico. Há um bom tempo já, pelo menos o que eu me lembro, desde 2006, a imprensa tem noticiado episódios de atuação de extremistas islâmicos no Brasil, especialmente no sul do Brasil, na região da chamada Tríplice Fronteira Brasil-Argentina e Paraguai, desde 2006. Isso coloca, na hora do dia, a necessidade de se votar no Brasil uma lei definindo o que é o crime de terrorismo para poder ter um instrumento legal para punir essa atividade. A Constituição Brasileira, na Constituição de 1988, diz que o terrorismo é um crime hediondo. Só que quando você vai ver o Código Penal, o que é o crime de terrorismo, para a definição de terrorismo, não existe. A Constituição diz que o terrorismo é um crime hediondo, mas a lei não define o que é terrorismo. Então, há uma lacuna na legislação brasileira sobre isso, muito grave, que precisa ser resolvida. Eu tenho um projeto de lei que apresentei logo que cheguei ao Senado, em 2011, definindo o que é o crime de terrorismo, como uma ação visando a criar pânico, criar, infundir terror na população, mediante ameaça, ofensa à integridade física, à liberdade das pessoas, destruição de bens. Bom, enfim, o que as pessoas entendem intuitivamente o que seja terrorismo. Até hoje, esse projeto não foi votado. Há outros projetos também, na Câmara dos Deputados e outros projetos no Senado. Isso é uma medida absolutamente fundamental, votar essa lei. No entanto, o governo vem arrastando a sua base parlamentar, sobretudo por influência do PT, vem adiando, vem criando obstáculos na votação dessa lei. Isso é fundamental. Fundamental também, temos uma atividade de inteligência no Brasil, que esteja à altura dos desafios do terrorismo, do tráfico de drogas, da pilhagem dos recursos naturais. Temos no Brasil uma agência brasileira de inteligências, a ABIN. Nós temos um Ministério de Segurança Institucional. Só que, pelas notícias que eu tenho, a presidente Dilma Rousseff dá pouca importância a esse trabalho. O presidente Lula, no final do seu mandato, mandou ao Congresso um projeto criando as diretrizes para a política de inteligência no Brasil. Final do governo Lula. O Congresso apresentou as suas sugestões, remeteu de volta ao Executivo, e até hoje, passados quase cinco anos, o Executivo nada fez para implementar essa política. Então, há coisas aí que tem que ser... Nós vamos hoje cobrar o ministro de Relações Exteriores, que estará na Comissão de Relações Exteriores do Senado. E nós temos também uma Comissão de Controle da Inteligência, que é presidida pela presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, onde nós vamos também convocar, convidar para vir falar sobre as ações do governo. Vamos convidar o diretor da ABIN e o secretário, e o ministro secretário da Segurança Institucional. A partir disso, vocês imaginam que conseguem colocar em votação essas propostas, em função do noticiário presente, em função de tudo que está acontecendo, principalmente no Oriente, com tantas ações do Estado Islâmico, porque, afinal de contas, assusta a todos nós o noticiário, em função de todas as imagens que estão vindo, atribuídas... É terrível, é terrível. Imaginar que o Brasil possa vir a ser alvo disso, e eu digo, se eu observar retrospectivamente o noticiário da imprensa, acho que, se eu não me engano, já em 2006 a Folha de São Paulo noticiava a presença de agentes do resbola aqui no Rio Grande do Sul. Depois você teve também notícias de gente ligada ao Hamas, e ligação entre esses grupos extremistas e o crime organizado, enfim, tem coisas aí acontecendo que o governo precisa tomar providência, porque isso é uma ação tipicamente do Poder Executivo. E hoje o Brasil não tem nem como punir, porque não tem uma lei. Porque você não tem a lei, embora haja projetos. Agora, por que não vota? Eu tive a experiência de levar esse meu projeto à discussão na Comissão de Justiça, depois numa comissão que foi criada especialmente para regulamentar artigos da Constituição, e a objeção vem do PT e de seus, digamos assim, satélites ideológicos. Eles têm receio de que isso possa atingir, de alguma forma, o MST e esses movimentos que são ligados a ele. Ah, isso vai criminalizar os movimentos sociais. Não, não criminaliza coisa nenhuma. Os movimentos sociais, quando cometem crimes, tem que ser, não os movimentos, mas os seus dirigentes, e aqueles que praticam esses crimes sob a cobertura dos chamados movimentos sociais, têm que ser punidos. Isso, afinal de contas, é um país que tem legislação, tem um Estado de Direito, e as pessoas são obrigadas a respeitar a lei. Mas, basicamente, o receio vem, a resistência vem do PT e dos seus satélites ideológicos, como o pessoal, por exemplo. Senador, essa situação de colocar em votação, está tudo pronto? Quer dizer, havendo um acordo de líderes, tem condição de colocar o projeto em votação imediatamente? Tem, está tudo pronto. E não se trata nem de um acordo de líderes, se trata da disposição do presidente do Senado, do presidente da Câmara, de pôr na hora do dia, de votar. O senhor conversou com o Renan Calheiros, conversou já... Conversei, o senador Romero Jucá foi relator desse meu projeto, numa das comissões por onde ele passou. E o senador Jucá conversou ontem com o senador Calheiros, me disse com o Romero Jucá, e se comprometeu o senador, o presidente do Senado, a colocar na hora do dia. Depois que, não adianta você trancar a porta do galinheiro depois que a raposa entrou lá dentro, né? Então tem que prevenir. Bom, esse projeto... E depois que acontece, aí pronto, né? Esse projeto tem a... Não precisa de acordo de líderes, precisa ser colocado em votação, e pode ser aí, então, decisão dos dois presidentes, dos presidentes das duas casas. Mas o senhor vê maioria tranquila para aprovação no Congresso? O senhor tem conversado aí, sim, então, com líderes? O projeto passa, o projeto vai ter muita gente contra? O senhor já disse entre setores que são contra? Dizem o seguinte, esses setores que são contra, dizem o seguinte, querem colocar no projeto uma espécie de... um artigo dizendo o seguinte, olha, terrorismo é isso, 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 mas se esses atos forem cometidos na movimentação desses grupos, chamados movimentos sociais, não é crime. Então, o senhor está dando uma isenção prévia para que pessoas, sob cobertura de movimentos sociais, começam a cometerem crimes. De alguma forma, você está estimulando o crime. Então, essa é a proposta que vem, sobretudo, dos setores chamados de esquerda. Os PT e seus, como eu disse, seus, digamos, seus aliados ideológicos. Senador, me perguntam uma questão particular. É interessante quando o senhor fala setores de esquerda, porque quem conhece a sua biografia, quem conhece o seu passado, sabe, por exemplo, que o senhor estava... Na luta armada. Na luta armada. O senhor foi motorista do Marighella. É, eu fui, eu fui, eu fui, eu sou, até hoje eu sou homem de esquerda, mas fui em determinado momento da minha vida, fui membro do Partido Comunista Brasileiro, fui também em um determinado momento, que eu aderir à tese da luta armada, e não só a tese, mas a prática. O senhor estava na Aliança Libertadora Nacional. Exatamente. Agora, eu, analisando retrospectivamente, eu acho que isso foi um erro brutal que nós cometemos, um erro que teve consequências graves. Enfim, mas isso foi um momento da vida, da minha vida e da vida do Brasil, há 40 anos atrás. Agora, o que eu digo setores de esquerda, quer dizer, eu faço parte de um partido de orientação de esquerda, o Partido Social Democrata, o PSDB. Agora, existem correntes de esquerda que são pouco zelosas da legalidade. Eu acho que a esquerda, da qual eu compartilho, os ideais eu compartilho, é a esquerda que quer mudanças sociais, que quer o progresso social dentro do mais absoluto respeito à legalidade. Como é que o senhor vê? Uma outra situação que, infelizmente, é um maniqueísmo no Brasil, né? No Brasil, você é de esquerda ou de direita? Quer dizer, você não tem centro, não tem centro-esquerda, não tem centro-direita. Vocês hoje, a grosso modo, são colocados na direita brasileira. É, por quem? Não sei. Por quem nos coloca na direita brasileira? O senhor ouve isso no dia a dia. O PT, quais são as mudanças sociais profundas que o PT promoveu e se chegou ao governo? Mudanças, digamos, na estrutura tributária. Sobre quem recai o peso da tributação no Brasil? Os mais pobres ou os mais ricos? Recai sobre os mais pobres ou a classe média. Os mais ricos têm mil formas de ter acesso a benefícios fiscais. Você tem, hoje, a política econômica, desde o tempo do Lula, foi uma política econômica que favoreceu enormemente o capital financeiro. Isso é política de esquerda, isso que o PT pratica. O PT desmontou a indústria brasileira. A indústria brasileira, hoje, tem um nível de participação no produto interno bruto equivalente ao que ela tinha em 1946. Imagina. Isso foi uma obra de um partido que foi fundado e é dirigido por um ex-operário da indústria. Eles destruíram a indústria brasileira. Isso é ser de esquerda? Pelo amor de Deus. Eu não sei mais o que é ser de direita. Está certo. Senador, uma outra questão, então, para fechar. A questão da CPI. Vocês não participam da CPI. Essa CPI que está hoje sendo acompanhada. Ela é da Câmara, né? Mas o senhor acompanha todo esse noticiário no seu lado. O senhor fez uma frase. Me perdoe, mas eu acho que o termo que o senhor usou foi um termo infeliz. Não quero que Dilma saia. Quero sangrar a presidenta. Não quero que o Brasil seja presidido por Michel Temer. Como é que o senhor acompanha essa CPI? Como é que é fazer sangrar? Não prejudica todo mundo? Fazer sangrar é fazer oposição. Não, eu usei esse termo em referência a algo que ocorreu no tempo em que o Lula foi apontado como beneficiário na sua campanha de recursos ilegais que pagaram o trabalho do Duda Mendonça. Você se lembra disso? Durante a CPI, se eu não me engano, a CPI do Mensalão, surgiu essa revelação que o próprio Duda confirmou que recebeu uma parte do pagamento devido pela campanha do presidente Lula em dinheiro sujo lá fora. Aí o Duda legalizou esse dinheiro, pagou multa e tal, mas ficou isso. Naquele momento, havia muita gente achando vamos fazer o impeachment do Lula. E alguém disse, vamos fazer sangrar, mas não vamos derrubar. Por quê? Porque se verificava, com razão na época, que o impeachment seria uma coisa muito traumática, porque Lula era popular, Lula tinha conexões fortes com o empresariado, com a universidade, a economia ia bem. Então, provocar o impeachment ali, naquela circunstância, seria uma coisa terrível, seria um trauma muito grande, porque evidentemente o PT ia resistir muito. E agora? Então, na época, alguém disse, algum membro da CPI, é melhor sangrar do que derrubar. É sangrar, evidentemente, não quero pendurar, eu não quero sangrar ninguém, fisicamente. Sangrar, na minha opinião, é reduzir a substância política através da oposição. Uma oposição constante, de cobrança, uma oposição de denúncia, quando é o caso, entendeu? E, em contraposição, a ideia dos que vão botar para fora. Eu acho que não, eu acho que a Dilma foi eleita numa eleição que se valeu da mentira, se valeu da demagogia, mas ela foi eleita. Eu prefiro que ela cumpra o seu mandato. Eu não quero, eu acho que o impeachment é sempre uma coisa muito traumática. Agora, evidentemente, se chegasse a uma conclusão de total ingovernabilidade, o impeachment será inevitável. Foi contraposição àqueles que querem o impeachment já. Eu acho que não há, nesse momento, condições propícias para o impeachment. Bom, mas só para fechar, então, esse termo aí, fazer, senhor, não prejudica, não prejudica, na verdade, também, o país, não causa um problema para o país, para a economia do país, não é prejudicial? Não, 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 evidentemente, se o PT, se a presidente Dilma fizer uma proposta, como se eu for, por exemplo, uma proposta de uma reforma tributária que a gente considere importante. Não, evidentemente, temos que apoiar. Se amanhã ela apresenta uma proposta de reforma política, evidentemente, terá o meu apoio. Se amanhã ela apresenta um pacote consistente, não esse, não esse de fingimento, mas um pacote consistente de leis para aprimorar o combate à corrupção, eu não tenho por que não apoiar. Agora, eu acho que o trabalho da oposição é exatamente esse, é de se contrapor ao governo, dentro da lei, dentro das práticas parlamentares, essa é a minha... Eu acho que uma boa oposição ajuda tanto o país quanto um bom governo. Senadora Luiz e Nunes Serreiro, obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Vamos acompanhar a questão da Comissão de Relações Exteriores, se vocês conseguem colocar em votação no plenário do Congresso Nacional essa lei antiterrorismo no Brasil. Obrigado, um bom dia de trabalho. Um bom dia para você e para todos os seus ouvintes. Obrigado.